Um caminhão cheinho de aparelhos de ar-condicionado foi descarregado para repor o estoque da loja onde o Carlos é gerente. A venda de eletrodomésticos que refrescam o calor está em alta. Climatizadores, por exemplo, acabaram em uma semana. Supriu até a expectativa da empresa e a gente não para de chegar a produtos para atender o cliente. Ventilador, umidificador, tudo isso vem de muito para amenizar o calorão de agosto. Se por um acaso ele der uma trégua por uns dias, como aconteceu nesta semana, não se anime muito. Ele vem com tudo em setembro, de acordo com os meteorologistas. Chance de venda também para outros eletrodomésticos que são usados o ano todo, mas que ganham uma frequência maior quando esquenta, como o liquidificador que a dona Luzinete vai levar. Está muito quente, eu vou fazer suco, vitamina, milkshake para ficar bem. Núria está pensando em comprar uma geladeira maior. Calor, a gente precisa de suco geladinho, tudo que for gelado nessa época cai bem. E a geladeira é essencial. E haja biquíni, maiô, sunga, camisas com proteção UV e até as sandálias de dedo. Se há previsão de calor de mais de 40 graus, se concretizar, o faturamento é certo para Isabela. Saída, as blusas térmicas de proteção por conta do calor também para proteger, de tudo um pouco o pessoal procura. Ela, inclusive, já fez a promoção calorão. Pecinhos para refrescar não só o corpo, mas o bolso dos clientes. A gente tem um arara promocional de 35, né? E o valor normal nosso é de 46 até 135, que tem para todos os gostos. Falando em gosto, foi pensando em calor e sabor que a Aline deixou o trabalho em um RH para montar uma sorveteria. A temperatura alta da cidade esquenta também as vendas. Goiânia vem cada vez mais quente, então foi um ponto de partida, foi ir para o ramo de alimentação e sorvete. Esse segmento do calor abre várias oportunidades de mercado. A Aline, por exemplo, além de vender sorvetes, picolés para humanos, passou a investir em picolés para pets. O sucesso é tanto que ela está repondo novamente o freezer, que há pouco tempo tinha sido esvaziado pelos cachorrinhos aqui da região. Pensei que seria picolé normal, né? É uma novidade, eu não sabia que tinha não. A Aline já abriu uma segunda loja em Goianésia, onde o calor também aquece os negócios. A cidade também é muito quente, então eu tenho uma loja lá também. Escolhendo o ponto certo, uma boa franquia ou fábrica, um sorvetinho de cada dia quente faz mesmo parte do refresco do goiano, que quando pode, garante até estoque. Tem que ter estoque. É água de coco e sorvete lá em casa.